Hoje o Peixe Frito em Guaxupé traz a dupla Misão e Dário a partir das 22h30. Nesta sexta no Sky em Guaxupé acontece a festa House e Viola, shows com DJ Lobão e Antônio Marcos. Em Guaxupé do dia 28 ao dia 1º de maio acontece no Parque da Mogiana o evento gratuito Food Truck com Espaço Kids e Música ao Vivo. Em Juruáia do dia 29 ao dia 1º de maio acontece a Felinju, a 20ª feira de moda e lingerie no centro de eventos Expo Juruáia. Hoje em São José do Rio Pardo continua a festa Rio Pardo Expo Show. Nesta sexta tem show com a dupla Zeneto e Cristiano. No sábado é a vez de Gustavo Lima. Neste sábado em São Pedro da União tem festa de lançamento da Expo Agro no Arena Elite Eventos. Neste sábado no Sky em Guaxupé tem muito sertanejo com a dupla Léo Marques e Rafael. No domingo o Sky traz o cantor Paulo Gabriel. No domingo em São José do Rio Pardo na festa Rio Pardo Expo Show haverá show com a dupla Maiara e Maraíza. Em Guaranésia neste domingo o bar Praça do Espeto traz o show da dupla Misão e Douglas a partir das 19h. Na segunda-feira em Guaxupé no Sky tem festa Sunset com Gil Matos. Agora que Dom e Letty estão em lua de mel, Brian e Mia se retiraram do jogo e o restante da equipe foi exonerada. O time segue com uma vida normal, mas quando uma mulher misteriosa seduz Dom para o mundo do crime, ele parece não conseguir escapar. E a traição das pessoas próximas a ele fará com que todos sejam testados de uma forma como nunca antes foram. Das margens de Cuba e as ruas de Nova York para as planícies geladas do Mar do Ártico, nossa tropa de elite cruzará o globo para impedir que um anarquista desencadeie o caos e tentará trazer para casa o homem que os tornou uma família. Nesta nova aventura completamente animada de Smurfs, um mapa misterioso leva a Smurfette e seus melhores amigos, gênio, desastrado e robusto a uma empolgante e divertida jornada pela floresta proibida. Um lugar mágico e repleto de criaturas incríveis, para encontrar uma misteriosa vila perdida antes que o malvado feiticeiro Gargamel o faça. Embarcando em uma viagem cheia de ação e perigo, os Smurfs estão no caminho que leva à descoberta do maior segredo da história Smurf. Vou ter um treco aqui, pessoal! Os Smurfs e a Vila Perdida Em Guardiões da Galáxia 2, da Marvel, os Guardiões têm que lutar para manter sua família recém-descoberta unida enquanto desvendam o mistério da real ascendência de Peter Quill. Música